Não tá me fazendo bem O melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Simone Mendes Ao vivo, Biglis Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir E a pior parte vai ser minha Por não resistir Procurei 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 E encontrei E encontrei Meu amor Me encarar a metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Eu sou passamento Quer ser meu pai Procure entender Porque Eu sem você já não dou Eu nem sei voar Sonhar viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Quem eu amo Só você Volta pra minha vida Meu amorzão Eu poderia te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que é me vai sonhar Tente ver voltar Me perdoa Me perdoa Não fui santo Eu errei Esse é meu último pedido Loucamente assim Eu só te amei Não vai doer Não vai doer Volta comigo Volta, volta Vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta Volta, volta Atrás A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Simone Mendes Fiquei com uma pessoa E já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição De traição Eu beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém me contou E eu me enrolei no olho Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois De um ano e pouco Quero ouvir você Quero ouvir você Quero ouvir você Cê vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de pé É igual dois fugitivos Quero alguém Que não tem alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Quero alguém Que não tem alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém É dia dezesseis de dezembro Fortaleza Gravação do meu DVD Canta aí Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois De um ano e pouco Cê vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de pé É igual dois fugitivos Quero alguém Que não tem alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Cê vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de pé É igual dois fugitivos Quero alguém Que não tem alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Quero alguém Que não tem alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Simone Mendes A Biglis mais amada do Brasil Todo mundo falou Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois Por nós dois De pé Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Simone Mendes Simone Mendes Simone Mendes Todo mundo falou Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil Era frágil Era frágil demais Era frágil demais Que não era capaz Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que nunca Eu me dediquei Eu me dediquei E eu me dediquei Por nós dois Lutei Calando a boca do mundo E a hora de onde te enxergou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Dia 16 de dezembro tem a gravação do meu DVD em Fortaleza Você já foi dia a Z nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe não escapou do seu oi Ela se esmou com um contato diferente disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem Prova o que você falou e eu devia perder Aí não teve o que fazer E eu Aí eu vou falar o que Simone Mendes Mais um detalhe não escapou do seu oi Ele se esmou com um contato diferente disse Fala com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você dá uma mensagem Prova o que você falou e eu devia perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem Prova o que você falou e eu devia perder E aí não teve o que fazer E aí eu vou falar o que Simone Mendes Você tá estranhando O silêncio durando Não batia na sua porta E o seu telefone não toca Dizem que fala que me viu chorando E eu morrendo pelos cantos Você começou a se preocupar Cadê a maluca perturbando Tá grudento incomodando Diz que seu sem te avisar Um monte de mensagem Minha na sua tela É louca gritando o seu nome No meio da rua Vê você com o outro implora Meu filho Vê eu implorar Pra você voltar e larga dela Você não vai ver Você não vai ver Simone Mendes Dizem que fala que me viu chorando E eu morrendo Me morrendo pelos cantos Me morrendo pelos cantos Você começou a se preocupar Cadê a maluca Cadê a maluca perturbando Cadê a maluca perturbando A grudenta incomodando Diz que seu sem te avisar Um monte de mensagem Minha na sua tela Eu louca gritando o seu nome no meio da rua E você contempla pra você largar a tela São coisas que você não vai ver nunca Um monte de mensagem envia na sua tela Eu louca gritando o seu nome no meio da rua E você contempla pra você largar a tela São coisas que você não vai ver nunca São coisas que você não vai ver nunca Olha o som da minha vida aparecendo na minha porta Olha o não te quero mais me querendo de volta Ei mundão, que capota Uai, você não era foda O meu vidão, você tá fora A minha boca tá naquela fase beijogueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase, tira a roupa e deita O meu dedo clicando no vermelho que rejeita Suas tentativas, tira a roupa e deita E eu vou dar pra sua vida A minha boca tá naquela fase beijogueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase, tira a roupa e deita O meu dedo clicando no vermelho que rejeita Suas tentativas de me achar na carência E eu vou dar pra sua vida Ei mundão, que capota Uai, você não era foda Do meu vidão, você tá fora A minha boca tá naquela fase beijogueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase, tira a roupa e deita O meu dedo clicando no vermelho que rejeita Suas tentativas de me achar na carência E eu vou dar pra sua vida E eu vou dar pra sua vida Minha boca tá naquela fase beijogueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase, tira a roupa e deita O meu dedo clicando no vermelho que rejeita Suas tentativas de me achar na carência E eu vou dar pra sua vida Suas tentativas de me achar na carência E eu vou dar pra sua vida Te pedi que me levasse a sério Eu construí palácios e castelos E esperei por muito tempo antes de te ter Eu li, reli, seu manual inteiro Descobri todos os seus segredos Desenhei o mapa que me leva a você E a gente se conheceu na escola Eu pegando onda, você jogando bola Você era model e adorava dançar Praia, cinema, festinhas, luar Se tá da dor, eu sou doutora Tá com frio, eu sou calor Mando flores do arbeijinho em tua mão Quer brincar de se esconder no escurinho Eu e você é só pedir com o coração Se tá da dor, eu sou doutora Tá com frio, eu sou calor Mando flores do arbeijinho em tua mão Se quer brincar de se esconder no escurinho Eu e você é só pedir com o coração Coladinho, coladinho Simone Mendes Alfin, vem Você que é bom demais, menino Em nome de RS Produções Roberto Todo-Modese Simone Mendes E eu que planejei contigo uma vida inteira Eu queria te dar o sol, o céu e a primavera Mas você brincou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo e tu não dava nada Não me dava nada E agora siga seu caminho, pare com esse jogo Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada que eu não enxergava Que tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Eu dizia te amo, você dizia eu quero Vou construir contigo uma vida inteira Cometo te amar Te dar o paraíso Mente tão bem Que parecia verdade Tudo que me falava Ainda estou te amando Mente tão bem Mente tão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Era uma torre de papel Mente tão bem Mente tão bem Mente tão bem Mente tão bem Sorte de amor Sorte de amor Você é puro como o ar Eu preciso pra respirar Minha vida Meu amor Eu tenho sorte Você chegou Você é o presente Que Deus me deu Te amo tanto Anjo meu Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao latê E eu não quero te perder Dou minha vida por você Agradeço por te ter Eu sempre vou Limar você Tudo que vejo É pra você Teu sorriso E faz viver Viver contigo Bom demais Que sorte eu tenho Meu rapaz Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu Vai! Oh 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 Amiga, te pergunto como tem passado Que me falaram que estava sofrendo Chorando pelos cantos, escondendo o rosto Como uma louca, louca, louca Momento que você não dorme mais direito E tudo é por causa daquele sujeito Só tenho amiga que estou do teu lado Não chore mais amiga, tu é linda São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dói Amores que amagam São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dói Amores que amagam Chega de chorar E pensa que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia e se muito mais Você não está louca, louca, louca Chega de chorar Levanta essa cabeça e deixe pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás Vai ver que estava louca, louca, louca Prometa pra mim que pelo menos tenta Vai se esforçar e vê se não me tenta Você vale muito mais que essa história Saiba que tudo muda, muda, muda Você vai esquecer essa ideia boba Que te favorecia em que quando pensava Talvez existisse uma verdadeira Amiga, você só se enganava São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dói Amores que amagam São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dói Amores que amagam Simone Mendes, a gordinha mais amada do Brasil É fantástico Simone Mendes, a cantora mais cintilante do Brasil, hein? Então me chora Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo Vai virar tua cabeça, vai perder o medo Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração em flor se abrir Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo E você tudo é lindo, queima de desejo Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração em flor se abrir E vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Arrolando o sentimento, o movimento Carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Arrolando o sentimento, o movimento Carinho que a gente fez Sei que não tem precedência em encontrar-me contigo Talvez sua doença é destino Eu quero dormir de novo em teu peito E depois apontar com teu peito Eu sei seu sentido, sonha comigo Sei que pronto estaremos unidos Esse sorriso travesso que vive comigo Sei que pronto estarei em teu peito Saiba que estou colado em tuas mãos Peço que não me deixe cair Saiba que estou colado em tuas mãos Te envio poemas que escrevi com minha letra Te envio as fotos jantando em beleza Quando estivemos por fantaleza Assim me recordo que tenho presente Meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado, cuidado Meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado, cuidado Meu coração tá colado em tuas mãos Top eventos Galera positiva de Recife Olha essa cara de vocês, hein Balança, Simone Pérez Maravilhos Agora amor que não me ama É pai, atrofora Vige pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Só que agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais E eu te amava assim É mínima pra mim Nunca dava tchau Um abraço pra você Eu me toquei Quero nunca mais nós dois Era só calma e depois Sentimento zero Deixa cair Eu posso te ver Sumi do meu lado Eu não quero perder Tem mais um segundo Do meu tempo com você Cabo, cabo, cabo Bobinho dançou Você vacilou Eu tô falando grego, não tô Cabo, cabo Bobinho dançou Você vacilou Vai colher tudo que plantou Porque a vida é assim O que a gente faz O que a gente paga Alô, Robertão do Montez É cá de início Vai Oh, mas é bom Cabo, cabo Cabo, cabo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto